E fala galerinha, ministinho Neto aqui hoje não rapaziada, quero conversar com vocês sobre a mãe, a nossa mãezinha NetEasy, caraca ela sempre nos surpreende com um chocolatezinho no final do dia né não moleque, chegou então, eles estão trabalhando, já tá rolando um beta fechado no Valorant Mobile, lógico que vai ter outro nome né, Project M, talvez esse nome mude Ou talvez não, Project M é um nome bacana né, vamos ver o que que acontece, o jogo tá em beta teste, tá um teste fechado rolando, eu vou deixar a gameplay aí pra vocês, o link do canal que divulgou essa gameplay vai estar na descrição e isso é muito bom pra gente, por quê? A gente tá saindo de uma pandemia aí, a menos que essa variante delta arregasse de novo, mas estamos saindo de uma pandemia aí, onde a gente passou muito tempo em um limbo Esse limbo é uma área no espaço-tempo onde nada acontece e você fica ali de molho revivendo as suas últimas memórias num ciclo que pode durar a eternidade Então, depois de passar por esse limbo, a gente parece que tá saindo dele, devagarzinho Nós não tivemos nenhum grande lançamento desde o COD Mobile 2019 E agora, já estamos com vários jogos em vista Tem o Salsagem Man, que eu tô postando aqui direto no canal pra quem quiser conhecer Tem o Apex Legends Mobile, que já tá na fase final da beta, o jogo já tá perfeito, excelente Também tem vídeo aqui no canal saindo direto Tem o PUBG New State, que se você rolar, teve uma beta faz uns meses atrás, dois meses talvez E vai ter outra agora, esse mês ainda, então fiquem ligados E... mas qual? É, esse... a gente já tem esse... e o Arizona Mobile também que vai sair Então são jogos gigantescos que tão chegando já provavelmente pro ano que vem Entendeu? Muitos tão chegando esse ano ainda Eu acho que o New State, o Apex, chega esse ano Não, com certeza, o New State chega, se eu não me engano, em setembro E o Apex Legends ainda não tem data Mas ele já tá praticamente pronto Então ele vai chegar... é... ele deve chegar até outubro, provavelmente também Deve chegar junto com o New State E o Salsagem Man já vai sair servidor brasileiro agora, esse mês ainda Acho que é agosto, até final de agosto E... fomos presenteados com essa beta Essa beta teste do Valorant, que é uma cópia, né? Não é o Valorant oficial Sendo que a Riot já tem ideias pra lançar uma versão mobile também Mas a gente tem essa versão aí que vai ser uma cópia, né? Da NetEasy Mas a NetEasy lança alguns jogos de qualidade Então não é problema ela fazer a cópia O importante é a gente ter um jogo novo pra jogar E que a empresa não abandone Porque a NetEasy, por mais que ela copia Ela tem uma grana pra manter o jogo atualizado É diferente de o Omega Legends, por exemplo Que o cara lança e abandona Vê que não rendeu e abandona Então a NetEasy, mesmo que ele não venha dando aquele lucro esmagadôlogo de início Ela vai bancar o jogo por um tempo E a gente vai ter algo diferente pra jogar Pode ser que não dê certo? Pode ser Mas eu acredito que pelo menos durante um tempo útil Muita gente vai querer jogar Porque tem a galera do Standoff E Standoff a gente sabe que é um jogo largado Tem aquele outro também que eu até esqueci o nome Que é igual ao Standoff É... esqueci o nome, cara Pra você ver como são jogos largados São jogos que não tem nada mais Entendeu? Eles lançaram E acabou O jogo acabou Então... E jogos mobile tem que ter atualização Tem que ter mapa Tem que ter coisa nova surgindo E a NetEasy costuma fazer esse tipo de coisa Mesmo quando o jogo tá bem... Bem... É... Com poucos usuários Eles continuam dando atualização Trazendo conteúdo novo É igual o Super Mecha Champions Que eu também trago pro canal se você quiser conhecer Que também é da NetEasy E é um jogo super bacana Tá aí no canal Dá uma olhadinha aí É aquele belo roelho de robôs gigantes Então eu acredito que o jogo vai ser muito bom Eu tô vendo aqui pelas imagens Parece que tá legal A movimentação É... A questão dos spreads das armas Eu tô bem confiante com o jogo Tô bem animado Eu tô bem animado pra esse ano de 2022, cara Porque... Por causa de todos esses problemas que nós passamos Que é desde 2019, cara Que não sai nada E quem lembra aqui Da época do... Vamos lembrar Da época de ouro Do PUBG Mobile Na época de ouro do Free Fire Tinha jogo direto, mano Bem ou mal Tinha jogo surgindo direto E o futuro Era um grande arco-íris Com a gente não sabia o que no final Mas era um grande arco-íris Lindo e maravilhoso E o que que aconteceu Foi que a gente entrou num buraco Que não tinha mais nada pra jogar Não tinha mais nada Nada Ou a gente ficava no mesmo jogos Que são... Quem joga aí Free Fire Tá no Free Fire há anos Não aguenta mais essa porra Ou você fica no PUBG há anos Jogando a mesma coisa Ou você fica no Code Mobile há anos Jogando a mesma coisa Só que parece que isso tudo vai mudar Então é isso aí, galera A notícia de hoje Valorant Mobile Não é o Valorant Mas ele é... Tá bem parecido É uma cópia Mas o importante é que é um 5x5, né De The Fuse Vai ser muito bacana Eu tô muito ansioso E geralmente a NetEasy lança os jogos dela de topetão, hein É capaz de sair sem ninguém esperar Chegar e pum Amanhã, pô, online Liberado pra todo mundo Porque eles fazem isso Então deixa aquele like Se inscreve aí no canal E deixa no comentário O que que você tá achando, cara O que que você espera Pro final desse ano e pro ano que vem Será que vai dar bom? Então, tamo junto, moleque Valeu Fui